Olá amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos com a graça de Deus e com a sua audiência. Estamos iniciando mais essa edição do nosso programa Entrevista Coletiva, que também você pode acompanhar a partir da Rádio 89.5, a nossa Rádio Legislativa, a nossa Rádio Assembleia. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, preocupante, sistema penitenciário. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença de João Batista Pereira Souza, presidente do Sindespem, a quem já cumprimento agradecendo também pela presença. Toma, Arbal. Obrigado pelo espaço sempre à disposição do sistema. Acompanha conosco essa entrevista o meu amigo e jornalista Osmaí Thiago. Bem-vindo, Osmaí. Muito obrigado, Arbal. Um abraço para o nosso telespectador. Bom, como de praxe, no início de cada programa, a nossa produção prepara um pequeno texto a respeito do entrevistado ou a respeito do tema que vai ser abordado nesta entrevista. E eu peço licença para passar a ler neste momento. A desestruturação do sistema penitenciário traz à baila o discreto da prevenção e da sua reabilitação do condenado. Nesse sentido, a sociedade brasileira encontra-se em um momento de extrema perplexidade, em face do paradoxo que é o atual sistema penitenciário brasileiro. Pois, de um lado, temos o acentuado avanço da violência e o clamor pelo recrudescimento das penas. Do outro lado, a superpopulação prisional e as nefastas mazelas carcerárias. Vários fatores culminaram para que chegássemos a um precário sistema penitenciário. Entretanto, o abandono, a falta de investimento, o descaso do poder público, ao longo desses anos, vieram por agravar ainda mais o caos chamado sistema penitenciário brasileiro. Sendo assim, a prisão que outrora surgiu como um instrumento substitutivo à pena de morte, das torturas públicas e cruéis, atualmente não consegue evitar o fim correcional da pena para o qual foi criado, nem muito menos a ressocialização daqueles que estão ali como reeducandos. As péssimas condições da infraestrutura também do sistema penitenciário atingem não só aqueles que estão ali dentro pagando a sua pena, como também os agentes penitenciários e as famílias destas. E Mato Grosso tem atualmente uma população carcerária em torno de 10.700 presos, mas são somente 6.400 vagas no sistema penitenciário do Estado. Segundo o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, a recomendação é que haja um agente para cada cinco detentos como medida de segurança. A profissão é uma das mais antigas da humanidade e também a segunda mais perigosa do mundo, conforme elencou a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, como nós anunciamos no início do programa, estamos aqui ao lado de João Batista Pereira Souza, presidente do Sindespem. Difícil a situação, né? As demandas, essa situação já não vem de hoje. A gente vê a luta de vocês. Inclusive, gostaria de parabenizar, e não sei se nós teríamos que comemorar, o aniversário de fundação do sindicato, na última sexta-feira, seis anos. Que você falasse um pouco a respeito dessa realidade, João. A realidade de hoje ainda não é pior, exatamente devido ao engajamento desses servidores. Desde que criamos esse sindicato, apesar de que nós já tínhamos o sindicato da Polícia Civil, que já vinha lutando aí pelos servidores penitenciários já há algum tempo, mas era uma visão um pouco diferente. Há seis anos atrás, nos mobilizamos e criamos esse sindicato, exatamente com o intuito de discutir as políticas voltadas para a execução penal. Não é só a questão das condições de trabalho dos servidores, mas também é um instrumento, o sindicato serve como um instrumento de mudança, é um instrumento de melhoria da segurança pública no nosso Estado. E de lá para cá nós viemos negociando aí com os governos que passaram, no início, ainda no finalzinho do governo Blairo Maggi, durante esse governo Silval e agora com o governo Pedro Tax. Conseguimos aí algumas mudanças significativas, isso graças a muita luta, muita greve, ações na Justiça. Conseguimos fazer com que o Estado capacitasse, principalmente os agentes penitenciários, para fazer a segurança armada nas unidades. Conseguimos aí, em 2009 foi feito um concurso, e conseguimos com que o Estado, até o final de 2014, tivesse convocado todos os aprovados e classificados do último concurso. Com isso, melhoramos um pouco a questão da segurança. A gente vê, por exemplo, a questão da segurança aí, né, é bem um paradoxo mesmo. Eu vi agora, recentemente, que a Polícia Militar de Mato Grosso vai ter o número de homens proporcional ao Estado de São Paulo, né, proporcionalmente. Esse aumento do policiamento ostensivo e repressivo significa, normalmente, e óbvio, o inchaço dessa população carcerária, que não acompanha, na mesma proporção, né, o incremento das polícias do lado de fora dos muros dos presídios. É, na verdade, toda vez que surge aí, algumas medidas alternativas, por parte, principalmente, do judiciário, cria-se aquela falácia de que vai esvaziar os presídios. E aí, logo em seguida, observa que é apenas uma cortina de fumaça e volta tudo como era antes. No caso aqui, do investimento na área de segurança pública, nós criamos o fenômeno inverso, né, Só que esse fenômeno, ele não diminui com o passar do tempo, porque quanto mais polícia na rua, mais pessoas presas. E você falou aí, Narbal, que nós temos hoje 10.700 presos, no regime fechado, na verdade, mas se levarmos em consideração que nós temos aí quase 3 mil presos monitorados com tornozeira eletrônica e muitos que estão em prisão domiciliar, a gente pode falar aí que estamos próximos de 15 mil presos aqui no Estado de Mato Grosso. Na verdade, acaba, o judiciário acaba utilizando essa questão do monitoramento eletrônico como uma alternativa de esvaziamento das unidades penais. Não deveria ser dessa forma. Deveria ser apenas voltado para aquele preso que já cumpriu um percentual da sua pena e que ganhou ali o direito a cumprir a medida no regime semiaberto. Fica na sua casa, sendo monitorado pelo Estado. Mas acaba que o juiz, sem ter para onde mandar, ele prefere, muitas vezes, trabalhar o esvaziamento para abrir vaga para outras pessoas que precisam ir para lá. Bom, você está acompanhando aí, você que está nos ouvindo pela rádio, 89.5, estamos falando com o João Batista Pereira de Souza, presidente do Sindespem, né? E nos acompanha nessa entrevista também o jornalista Osmaí Tiago. Osmaí, por favor. Presidente, revisão de pena e superlotação. Como é que o senhor vê essa questão, essas duas questões dentro aí, envolvendo a categoria, envolvendo o setor penitenciário? Mas, na verdade, essa questão de revisão de pena, eu acho que há muita reclamação, às vezes, por parte do preso, mas que quando ele vai analisar, ele não está com pena vencida. Aqui no Estado de Mato Grosso, a reclamação por parte dos presos com relação à pena vencida é muito pequena. Realmente existe aí um trabalho para a Defensoria Pública. Os presos aqui hoje contam, inclusive, muitos deles contam aí com a advocacia das organizações criminosas para trabalhar o processo desses presos. Então, poucos presos que estão lá dentro podem reclamar de questão de pena vencida. Então, a revisão de pena não vai influir muito na questão da superlotação. O nosso grande problema mesmo é que, ao longo desses anos, os governos que passaram não construíram vagas em quantidade suficiente. A população de Mato Grosso cresceu, a criminalidade cresceu. E o número de vagas no Estado de Mato Grosso não cresceu a contento. Agora, você citou num ponto aí que é importante também salientar e lembrar essa relação também com a questão do crime organizado dentro dos presídios, dessas organizações. Como é que é a relação? Como é que o agente penitenciário se sente diante de alguns riscos que surgem a partir disso? E aí entra até esse questionamento voltado para a pena de morte também, né? A ameaça de morte, quer dizer, envolvendo esses profissionais. Verdade. Há essa coação constante ao trabalho dos nossos servidores. Mas uma das grandes vantagens que nós adquirimos, até para combater o crime organizado aqui, foi a questão da liberação do porto de arma para o agente penitenciário. Antigamente, você não poderia impor a disciplina na unidade, porque você sabia que saindo dali, você estava totalmente desguarnecido. Pelo menos, você não vai garantir integralmente a sua vida, porque se eles quiserem, eles vão atrás e eles conseguem abater, como acontece em outros estados. Mas pelo menos você consegue dar um pouco mais de segurança para você e para a sua família. Então hoje, as facções, a gente está acompanhando aí, inclusive na última semana, saiu matéria mostrando que o Comando Vermelho tinha aqui um plano de explodir o comando geral da Polícia Militar aqui no Estado de Mato Grosso. Já saiu na mídia aí, mostrando que o Comando Vermelho já tinha determinado a execução do diretor da Penitenciária Central do Estado. Existiam muitas ameaças com a ação a alguns servidores, porque, infelizmente, nós não temos a nossa disposição, principalmente na maior penitenciária do Estado, de uma ala exclusiva para separação de presos de facção criminosa. Nós não temos isso. Então, infelizmente, esses presos trabalham lá, se aproveitam da massa carcerária, que é muito grande, para regimentar esse pessoal como soldados do crime. E quando a gente tenta fazer essa segregação, esses servidores são ameaçados. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido manter. Infelizmente, nós temos uma crítica muito grande, e hoje as autoridades no Estado de Mato Grosso, seja do Judiciário, do Executivo, principalmente, e do que confere ao Secretário de Justiça e Direitos Humanos. Parece que os pessoal são alienados. Mas essas ameaças continuam ainda? Continuam, continuam. É algo constante. A ameaça de morte aos servidores do sistema penitenciário é algo constante. Agora, você falou em off comigo aqui, você até me passou uma pauta de algumas reivindicações e alguns pleitos da categoria, com relação, por exemplo, à construção de novas unidades. Você falou que está sendo esvaziado, mas de uma maneira paliativa, que é a questão da tornozeleira, mas a ação da polícia aqui fora, também, que é positivo, por um lado, tira da rua aquele meliante e o coloca no sistema penitenciário. Então, seria a criação de novas, a construção de novas unidades. Você me falou que há muito tempo vem pedindo, vem chegando, vem fazendo gestões com relação a isso, junto às autoridades, aos governos. A questão da segurança, o colete do agente, novas viaturas, o que mais? O scanner corporal. O scanner. Essa questão de revista, por exemplo. Faça uma parada, por favor, João Matisse, das principais reivindicações de vocês. Bom, na verdade, como você falou, a ação da segurança pública, ela vai implicar em um aumento de presos no sistema penitenciário. Essa questão do monitoramento eletrônico não vai esvaziar o sistema. Ela vai apenas, vai impedir... É uma superlotação ainda maior. É apenas um paliativo para não superlotar ainda mais. Mas que vai ter um momento em que não vai ter mais nem tornozeleira para poder colocar em preso. Então, vai ter que ampliar. As duas únicas unidades hoje que está em construção, realmente nós estamos acompanhando aí, é a unidade de Vazegrande e a de Peixoto de Azevedo. O convênio, a primeira assinatura de convênio para a construção da unidade de Vazegrande para 1.008 presos, ela data de 2008. O primeiro convênio para a construção da unidade de Peixoto de Azevedo é de 2007. Então, você observa... São quase nove anos, né? São de nove anos entre o convênio e a construção da unidade. Então, aí já foi firmado o convênio desde 2013 para a construção de uma unidade de Sapezaal, Porto Alegre do Norte. Mas essas unidades vão levar mais nove anos entre a assinatura do contrato que foi em 2013 até a construção dela. Então, a ampliação de vaga no sistema penitenciário é algo muito difícil. Aí vem a questão das nossas viaturas. nós passamos o constrangimento recentemente de viatura parar no centro da capital com o preso. A gente tem que descer para empurrar a viatura, colocando em risco a segurança dos servidores do preso e da sociedade ali que circulava... Por falta de manutenção. Por falta de manutenção. São viaturas antigas, algumas locadas, mas não tem a manutenção adequada. Questão de colete balístico. O colete que nós temos hoje de sistema penitenciário muitas vezes não é usado. Colete balístico, ele é EPI, equipamento de proteção individual. Cada indivíduo tem que ter o seu... É obrigatório. O Estado não forneceu ainda em que pese. Já temos negociado com o governo do Estado a aquisição desses aparelhos. Ainda não foi concedido. Nós temos a questão do escâner corporal. Em 2014, o secretário de Justiça baixou uma portaria proibindo que o familiar do preso, o visitante, fosse revistado ao entrar nas unidades penais do Estado de Mato Grosso. Isso proporcionou com que a quantidade de drogas e celulares que entram no sistema penitenciário tenha aumentado de muito. Isso proporciona com que as facções criminosas continuem comandando o tráfico de drogas e execuções aqui na rua, que os presos continuem utilizando esses celulares para aplicar golpe na sociedade aqui na rua, que dentro, vou citar aqui a penitenciária central do Estado que tem 2.100 presos hoje, são pelo menos 50% desses, são usuários constantes de droga. Ali você tem muito mais usuários de droga do que muitas cidades do Estado de Mato Grosso. Pois é, você só tocou num ponto que o tempo passa, os anos vão passando, evoluindo, enfim, tudo quanto é sistema de coletar as pessoas, projetos novos, enfim, mas isso nunca acaba. Entra celular, entra arma, por mais que existe as pessoas olhando, cercando ali, vigilância, enfim, passa um pente fino hoje quando amanhã está lotado de celular, lotado de drogas, está de um tudo. O que é que acontece dentro desse sistema penitenciário que não acaba com isso? Eu falo assim, tipo, hoje em dia, televisão é de um tipo, amanhã já é de outro, computador, enfim, tudo existe a inovação. O setor penitenciário não acaba com isso, não estanca. Passa ano, entra ano, pode passar qualquer uma cadeia dessa, um pente fino hoje, amanhã volta lá. A quantidade de droga que tem lá dentro e armamento também, celulares, hoje o celular é uma arma, né? O que é que isso acontece que não acaba, que não estanca com isso, presidente? Osmaí, eu poderia te elencar aqui pelo menos 10 maneiras de se entrar celulares e drogas dentro do sistema penitenciário. Mas a principal maneira de se entrar é através das chamadas mulas. As mulas são aquelas mulheres contratadas, às vezes tem uma relação conjugal com o preso, outras não. Não necessariamente também? Não necessariamente, muitas vezes elas são contratadas para aquelas pessoas para poder ir lá, faz uma declaração de união estável para dizer que é a máscara do preso. A fiscalização já é mais branda nessa pessoa? O que que... Na verdade, não existe fiscalização praticamente, porque, como eu falei, a Portaria 02 de 2014, ela proíbe o agente penitenciário de fazer revista no visitante. Nessa última semana, foi feita uma revista na Penitenciária Central do Estado. Em quatro horas de revista, foi apreendido 104, 106 aparelhos celulares. Foi apreendido mais de três quilos de droga de dentro da Penitenciária Central. Facas, obviamente, facas artesanais, que eles retiram das cubas, pedaço de ferro das paredes, constrói churros e tudo. Então, esse trabalho de fiscalização, ele é feito por parte dos nossos servidores da seguinte maneira, o pessoal tenta trabalhar ali o comportamento das mulas para ver se alguma acaba caindo, aí faz uma entrevista. Do contrário... Por amostragem. Por amostragem. As nossas agentes penitenciárias, elas não podem mais levar a visitante no local, mandar tirar a roupa para saber se ela está levando o celular e drogas. E eu falo para você, uma visitante chega a levar, em média, 450, quase 500 gramas de droga de uma vez só dentro do corpo. Se vocês entrarem no site do Sindespem, sindespemmt.com.br, você vai ver a quantidade de matérias que nós temos, porque todas as apreensões é encaminhada para o sindicato e a gente faz matéria e divulga para o pessoal. Isso com os scanners, tanto o corporal como aquele outro scanner, resolveria. Exato. Se tivesse... Pelo menos minimizaria um pouco o problema. Sim, obviamente, como eu falei, existe dez maneiras, mais de dez maneiras de se entrar droga e celular na unidade prisional. Mas a quantidade maior entra através das mulas. São em torno de 400 a 500, 600 visitantes em um dia de visita. 10% dessas pessoas, em média, são mulas. Imagina quanta droga, quantos celulares o pessoal consegue entrar. Com scanner corporal, você radiografava todo o corpo do visitante. Serviria, além de apreender aqueles que tentassem, serviria como medida pedagógica, porque sabendo seriam pegas, com certeza deixariam de levar. Inibiria. Olha, nós estamos falando aqui com o João Batista Pereira de Souza, presidente do Sindespem. Estamos acompanhando aqui o Osmar e Tiago. Eu sou o Narbal Guerreiro. Estou dizendo isso para os ouvintes da nossa rádio, que lá não tem a letrinha, o caracteres. Então, nós estamos falando sobre o sistema penitenciário. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já vou deixar aqui para o João Batista outras questões, como, por exemplo, a questão de insalubridade. Os ambientes onde o agente, onde o reeducando e os familiares são obrigados a conviver. E aí, a proliferação de moléstias, doenças e outros males. É rapidinho, a gente faz o intervalo e já volta com o nosso Entrevista Coletiva. Estamos de volta com o nosso Entrevista Coletiva pela nossa TV Assembleia e também pela nossa rádio 89.5. Para você que está ligando agora, que está chegando agora, o nosso bate-papo hoje a respeito do sistema penitenciário, na situação degradante, de abandono, precário. E, para falar sobre esse assunto, estamos conversando com o João Batista Pereira de Souza, Pereira Souza, que é o presidente do Sindespem, que nos acompanha, que participa dessa entrevista. Conosco também o jornalista Osmarie Thiago. No bloco anterior, nós deixamos a pergunta com relação à questão do ambiente, a questão insalubre, a que o agente penitenciário também está sujeito. Como é que se é essa situação? Tem uma maneira de, pelo menos, por enquanto, enquanto não surgem as novas unidades, tentar minorar esses problemas, João Batista? O risco que existe mesmo de doenças? Existe, com um pouco de investimento, tem como você diminuir. Você vê que nós entramos na justiça em 2012 e culminou realmente com o direito a um adicional de insalubridade que, diga-se de passagem, perto ali de todo o risco que corremos é ínfimo. Vai de R$ 85,00 a R$ 370,00, dependendo do tamanho da unidade. Mas, para você melhorar a questão da insalubridade nas unidades, você teria que melhorar a eração nas unidades, colocar exaustores, você tem unidade ali que o ambiente é muito fechado. Você tem espaço que era para estar oito presos, está com mais de 50 presos. Nos últimos anos tem se falado da proliferação da tuberculose. Da tuberculose, agora H1N1, agora a gripe. E o servidor penitenciário atua diretamente ali no contato com o preso. Então, você vai numa carceragem da penitenciária central, do CRC, penitenciária feminina, as cadeias do interior, você tem um espaço muito pequeno com uma quantidade muito grande de presos e o servidor tem que atuar ali junto, durante o horário diurno. Então, é transmitido facilmente. Nós tivemos uma quantidade agora em 2014 muito grande de servidores infectados pela tuberculose. Tivemos aí um alastramento muito grande dessa doença que inclusive começou na capital e se alastrou pelo interior do estado. Então, teria que investir realmente em melhorias da aeração nas unidades para melhorar essa questão da insalubridade. Tem até aquela questão, o preço sai dali, vai para o foro, sai dali, vai para outra penitenciária, vem para cá. Esse rodízio também pode facilitar, pode acabar deixando mais vulnerável ainda o ambiente. É, e como a gente vai falar, esse preso ele não vai morrer simplesmente morrer ali dentro, ele vai sair aqui para a sociedade. E ele tem os visitantes. Muitos dos visitantes também acabaram contagiando aquela tuberculose, passando esse contágio para pessoas dentro dos ônibus aqui. Essa tuberculose saiu de dentro da penitenciária e estava no seio da sociedade. Ela foi levada pelos presos que vêm para a rua, foi levada pelos familiares. E algo que eu acho uma irresponsabilidade muito grande, principalmente do judiciário aqui no estado de Mato Grosso, que eu acho que nesse período deveria ter sido, e eu reclamei muito isso na mídia na época, deveria ter sido proibido principalmente a entrada de criança nas unidades penais enquanto não se curasse todos esses presos. O problema ainda persiste, João? Ainda persiste. Existem alguns focos, mas persiste. A quantidade maior foi em 2014, mas hoje ainda tem muito preso com tuberculose. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de passar a palavra para os maíris, com relação à questão da hotelaria, vamos dizer assim. A gente sabe que tem alguns estados, como alguns países, fizeram a experiência da questão da terceirização dos presídios, da parte de estrutura física, a parte administrativa, vamos dizer assim. E aqui, vocês também estão propondo isso. A gente tem acompanhado na mídia, tanto no estado como a nível de Brasil, o número também de pessoas com formação superior que estão preventivamente encarceradas. Essa realidade, esse pleito de vocês, até que ponto você acha que vocês podem lograr um pouco mais de êxito ou a proposta ser vista um pouquinho mais com simpatia, tendo em vista essas prisões que nós estamos vendo acontecer no país? Só uma correção. Essa questão da terceirização, ela não é uma demanda nossa, na verdade. Mas vocês também estão brigando por ela. Não, não. Na verdade, nós brigamos contra a terceirização. Contra a terceirização. Contra a privatização. Contra a privatização. Esse aí é um mal... Qual é o posicionamento de vocês, então, com relação ao porquê ser contra? Na verdade, esse é um mal... Esse não é apenas uma briga de categoria. Essa não é uma questão de estarmos aqui apenas defendendo a nossa empresa. Não é bem isso. Mas que até a defensoria também é contra, né? É, a defensoria é contra, a pastoral-cacerária é contra. Na verdade, a maior parte do judiciário contra a maior parte das autoridades sérias que se preocupam realmente com a melhoria da execução de pena, ela é contrária a essa terceirização. O tema é esse mesmo, hotelaria, que fala a parte de hotelaria? É, no caso, do que se trata, a hotelaria seria, no caso, o Estado contratar a parte de hotelaria seria mais ou menos o seguinte. É, fornecimento de lençóis, fornecimento de alimentação, assistência ao preso. Certo. Na verdade, o que nós combatemos principalmente, inclusive nós temos aí o PLS 513, que regulamenta a parceria público-privada no sistema penitenciário, é porque ela tiraria do Estado a atribuição de construir, administrar e disciplinar as unidades penais aqui no Brasil. Com relação à questão da construção, nós somos favoráveis. Nós somos favoráveis com relação à questão da construção. De novas unidades. De novas unidades. Como acontece com as rodovias, o Estado vai lá, faz a parceria com a empresa e vai pagando ao longo do tempo. Com relação à administração, a Constituição mesmo define que é a típica de Estado. O dever do Estado não pode ser delegado, é a ação indelegável. Ela não pode ser terceirizada, portanto. Principalmente a parte de disciplina. A execução penal, ela não pode ser delegada. O Estado de São Paulo tentou fazer isso há alguns anos atrás, logo no início do surgimento do comando do PCC. Inclusive, foi descoberto em operação conjunta do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Polícia Civil e da Polícia Federal no Estado de São Paulo, que organizações criminosas estavam montando consórcio para concorrer à construção e administração de unidades penais naquele Estado. É temerário, então, é temerário. Os países que iniciaram esse trabalho, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, décadas depois, descobriram que, na verdade, não deu resultado. Tanto é que, nos Estados Unidos, hoje, apenas 7% da população carcerária está em unidade terceirizada. E eles começaram a estatizar essas unidades. Pedrinhas é um exemplo disso, né? É o exemplo mais clássico que nós temos hoje no Brasil, é o complexo de Pedrinhas. Agora, de um ano para cá, ela foi estatizada e já apresenta resultado. Já figura no cenário nacional como uma das melhores gestões em unidade penal no Brasil depois que foi estatizada. Era terceirizada, tivemos aí todo o desrespeito aos direitos humanos, precarização da mão de obra dos servidores, dos trabalhadores que eram contratados. Hoje é uma outra realidade. Presidente, agora, em cima dessa privatização, se realmente acontece, vocês são concursados. E aí, volta para polícia civil, o que o Estado vai fazer com todos esses profissionais? Faria, né? Se o caso acontecesse. Na verdade, se houvesse realmente esse fenômeno da terceirização aqui no estado de Mato Grosso, vamos dizer, no resto do Brasil, isso não chegaria da noite para o dia. Isso não chegaria da noite para o dia. Primeiro, os países que adotaram a terceirização, eles não terceirizam todas as unidades. Até porque é o seguinte, a empresa terceirizada não pega presos de facção criminosa, não pega preso, usuário de droga, então ainda teria uma clientela que ficaria reservada. Vamos dizer, aqueles presos que não servem para muita coisa seriam delegados exatamente para o Estado. E aí, os servidores do sistema penitenciário ficariam cuidando dessas unidades em separado. O que as empresas terceirizadas, porque hoje nós temos 3,5% dos presos do Brasil estão em unidade terceirizada. Nós temos a primeira unidade em parceria pública e privada que foi construída em Ribeirão das Neves, aqui em Minas Gerais, do complexo para 3 mil presos. Nós temos lá, são mil presos... Na Grave BH ali, né? É. São 1.200 presos que estão colocados nessa unidade. Já tem, inclusive, uma ação do próprio Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedindo para o judiciário a estatização. Já tinha uma, no final do ano passado, já tinha uma decisão do judiciário para estatizar essa unidade, como aconteceu na tentativa que fizeram no Estado de Pernambuco para construir a primeira PPP. Seria construído no Estado de Pernambuco e lá não deram conta de construir porque o pessoal entrou na justiça e acabou que estatizou e agora o Estado de Pernambuco está terminando a obra para poder colocar preso. Nós temos aí o Estado da Bahia é o pior exemplo em termos de terceirização, é um dos piores tempos de terceirização do Brasil estar no Estado da Bahia, onde você tem a Reviver, que é uma empresa que terceiriza a unidade já construída. Se você for lá, você observa, é rebelião constante, é morte de preso constantemente, é agressão a funcionários contratados da empresa Reviver. Então, há a sociedade sendo vítima daqueles presos que estão lá dentro. É, justamente a disciplina é um dos primeiros fatores a ficar comprometido com isso daí, né? Exatamente. A autonomia, a questão da corrigenda ali, né? Sim. Agora, outra coisa, João, com relação à polícia penitenciária, é uma realidade, pode acontecer, alguns exemplos que você pode apresentar para a gente e expor? Anabal, nós temos aí a PEC 308, que é a PEC que instituiria a criação da polícia penal no Brasil, e agora, recentemente, o senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, apresentou a PEC 14, de 2016, enxugou a PEC 308, tirando ali alguns itens como a questão da aposentadoria especial, a carga horária, e trazendo um texto mais enxuto, talvez seja até mais fácil. Mas nós já temos exemplos como na Itália, quando houve ali o advento da operação Mãos Limpas, para você chegar à situação que chegaram atualmente, houveram diversos fatores, um trabalho conjunto entre o Ministério Público, Judiciário, o trabalho que está acontecendo aqui agora no Brasil, com a Operação Lava Jato, e também um outro fator que melhorou bastante foi a criação da polícia penitenciária, porque muitas vezes você prendia os indivíduos, jogava no sistema penitenciário, sem estrutura nenhuma, e aí, como acontece hoje no Brasil, os líderes do Comando Vermelho, PCC e Novo Cangasso estão lá, estão nos termos penitenciários. Como você não tem uma estrutura adequada, eles continuam comandando o crime de lá de dentro. Se você instituir essa polícia com estrutura mínima adequada para fazer, inclusive, a investigação interna, para fazer separação e disciplina desses indivíduos, com certeza nós teremos uma melhoria muito grande na segurança pública ao longo dos próximos anos. Presidente, ressocialização, existe algum projeto voltado principalmente para nós aqui dentro de Mato Grosso, ou não? Osmar, eu nem... Trabalho do preso, por exemplo? Eu nem gosto dessa expressão ressocialização. Na verdade, eu prefiro... É mentirosa. Eu prefiro falar na reinserção social de pessoas que realmente, depois que vai lá dentro, eles conseguem, dando ali uma estrutura adequada, eles conseguem sair daquele mundo. Só que para isso, tem que acontecer exatamente o que está acontecendo em muitas unidades no Estado de Mato Grosso hoje. Como eu falei, desde quando nós criamos esse sindicato, nós não viemos orientando os nossos servidores apenas a questão de custódia, não. Nós temos introjetado na mente dos nossos servidores que a nossa função é custodiar o indivíduo e fornecer a ele as condições mínimas para que ele seja reinserido melhor na sociedade. Eu posso elencar para você aqui de 20 a 30 projetos que têm acontecido no Estado de Mato Grosso. Hoje, todos os diretores de unidade penal no Estado de Mato Grosso é servidor de carreira. Também é uma luta antiga e agora há poucos, há uns dois meses atrás conseguimos substituir o último comissionado. Eu não sei se é Cáceres que colocou até um caminhão lá dentro, né? É, em Cáceres nós temos uma, tínhamos, já saiu uma unidade do Senai que fazia curso de pintor, azulejista. Um caminhão lá dentro, né? Dentro da unidade. Dentro da unidade. E nós temos aí, eu posso citar em Cáceres mesmo, onde nós temos uma quantidade muito grande de presos. A unidade tem vaga para 240 pesos, está com quase 500 presos fechados. Só que nós temos lá em torno de 60, 70 presos trabalhando na limpeza da cidade, recuperação de escolas. Em Sinop você vê isso também. Água Boa tem um projeto de reflorestamento muito bom. Vocês que acompanham, que vivem essa realidade, tem, além de ser ali para o reeducando, para o preso, muitas vezes o psicólogo, muitas vezes o médico, a reincidência, o procedimento, essa supernotação, ela faz com que esse preso volte a praticar crime, a reincidir? Ou você acha que existe uma outra, tem ligação esse fenômeno com a reincidência? Olha, a... Esse despreparo muitas vezes que teria em outros tempos também, desse contato mesmo do agente com o preso? Eu te garanto que de 2010 até hoje o índice de reincidência no estado de Mato Grosso diminuiu. Diminuiu exatamente, não foi porque o governo do estado investiu no sistema penitenciário, não. Temos que admitir que de 2010 até 2014, final de 2014, houve um certo investimento no sistema penitenciário, uma mudança, uma quebra de paradigma. Mas, como eu falei, nós criamos o sindicato, orientamos os nossos servidores e começamos a combater a corrupção dentro do sistema penitenciário, começamos a trabalhar a substituição desses diretores que não tinham compromisso com o sistema penitenciário para os servidores de carreira, e agora sim o governo do estado pode muito bem capacitar eles para serem melhores gestores, trabalhar não só na questão da segurança da unidade, mas também da reinserção dos indivíduos, você vai observar, nós conseguimos reduzir a quantidade, não temos mais rebeliões no sistema penitenciário do Mato Grosso, reduzimos a quantidade de motins e de fuga no sistema penitenciário. E se a gente consegue manter o controle, a disciplina, quando o preso vê que ele não consegue estar comandando, a reincidência diminui, a reincidência diminui, porque a gente consegue trabalhar mais números de presos lá dentro, preparar o preso para a sua reinserção e diminui a reincidência dele, com certeza. Esse egresso aqui fora também, embora não fuja um pouco da sua área, mas é uma realidade também que vocês convivem, muitas vezes esse egresso ele não tem aqui o suporte necessário que seria para dar uma continuidade a essa ressocialização que às vezes acontece, como você falou, dentro dos presídios, embora você diga que a palavra é falaciosa, mas existem experiências em que esse reeducando consegue, de repente, êxito naquilo na busca de um emprego, mas a grande maioria não consegue, por falta dessa estrutura aqui fora dos presídios. Sim, que nem eu falei, nós temos quase 3 mil presos com monitoramento eletrônico. A maior parte desses presos são aqueles presos que cumpriram um percentual da sua pena e já ganharam o direito à progressão de regime. Esses presos, devido à falta de efetivo que nós encontramos no sistema penitenciário hoje e deveríamos ter viaturas, equipe para estar fiscalizando realmente se eles estão cumprindo mesmo, se eles estão indo de casa para o trabalho, se eles estão à noite em casa, se não estão cometendo assalto, se está funcionando o aparelho direitinho, mas se nós tivéssemos o efetivo suficiente, inclusive com equipes multidisciplinares, com psicólogos, assistentes sociais, mais no sistema penitenciário, para estar buscando realmente a reinserção desses indivíduos, buscar cursos junto ao sistema S, junto a empresas privadas, com certeza a gente conseguiria diminuir ainda mais essa reincidência. Se houver investimento e seriedade, seriedade, eu digo isso porque eu ainda repito, me parece que o nosso secretário de Justiça e Direitos Humanos está alinhado totalmente com relação ao sistema penitenciário. Você não vê ele falar do sistema penitenciário, só fala dos direitos humanos quando fala nos conselhos. E deveria voltar os olhos principalmente para o sistema penitenciário, que isso evitaria muitas vítimas de assalto, de latrocínio, de homicílios aqui na rua. Infelizmente, não vê isso acontecer. o senhor falou lá dentro, enfim, motins, rebeliões, a coisa tem melhorado muito nos últimos anos. E a gente sente também do outro lado também de vocês aí, o lado profissional, mas que tem mudado muita coisa também, eu sou reeleito aí no sinicato. A gente sabe que as condições, é claro, falta muita coisa, mas, tipo assim, greve. Faz tempo que a gente não vê uma greve no setor. tem mais tranquilidade nos últimos tempos. O que aconteceu que mudou também o sistema, não sei se a gestão, mas parece que melhorou também para vocês. Alguma coisa melhorou, né? Olha, Osmar, infelizmente, não mudou muita coisa não. Mudou muita coisa não? Melhorou muita coisa não. O que, na verdade, nós temos nos contido é porque... É que nós fizemos um acordo com o governo do Estado recente para que fosse lançado o edital do concurso, é para ser lançado o edital agora no próximo dia 23 de junho. Foi um compromisso que foi feito pelo governo do Estado. A aquisição dos coletes balísticos, substituição das viaturas, a aquisição também do escane corporal. Só que o prazo está se esgotando, a gente está vendo que a coisa não está acontecendo, está muito devagar. Que nem eu falei, tivemos aí que fazer ameaças de paralisação novamente. Recente. Recentemente. Recente. fizemos aí uma paralisação de 48 horas para ver se o governo nos ouvia. Mas, como eu falei, nós precisamos até fazer uma ameaça esse dia recentemente que ia parar para ver se o secretário de Justiça nos atendia. Nós temos aí as superintendências, a secretaria de junta que vem tentado, mas tem um certo patamar ali, chega ali, parece que a coisa não funciona. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, estou caminhando para o final do programa. Você me falou, essa questão da tornozeleira, vocês também, é o agente que é o... A fiscalização dela é feita também pelo servidor do sistema penitenciário. Essa quantidade de tornozeleira passeando aí pela cidade, o trabalho triplicou, né, João? Eu posso te falar que a maioria delas está totalmente sem controle e ninguém tem controle sobre ela. Coloca no preso e sai por aí. Não tem um monitor, não tem um central? Tem, tem um monitoramento, tem um setor monitoramento. Mas aquilo ali não funciona? Não, porque você tem ali 500 pontinhos vermelhos apitando, você não tem uma guarnição para ir lá repreender o preso, para retirar ele de volta, levar. Não serve como medida pedagógica, infelizmente. Falta investimento, infelizmente falta investimento. Seriedade dos gestores com o sistema penitenciário, dos gestores que eu digo, principalmente do nosso governador, que ele olha um pouco mais do sistema penitenciário e do secretário de Justiça e Direitos Humanos. E se recoloca lá dentro, incha mais ainda o... Infelizmente, se trouxer esses quase 3 mil presos, como você falou, só temos 6.500 vagas, você coloca mais 2.700 presos lá dentro, aí vai ser rebelião todos os dias. E outra observação também, que eu estava lendo também esses dias, é a questão de um monte de mandatos que não foram em aberto. Tem um monte de prisão em aberto, do mesmo jeito que vocês têm essa deficiência, a Polícia Civil também tem as demandas e também uma delas é a deficiência de pessoal, o Estado é um Estado gigante, dimensões continentais, a Polícia Militar faz o papel dela, a Civil faz o papel dela, mas não consegue atender no todo aquilo que é estabelecido pelo Judiciário, que na verdade é a efetiva prisão daquele que já foi condenado e está em aberto aí. Aí vem a promiscuidade tanto do Judiciário, das nossas autoridades, porque esses 12 mil mandatos de prisão em aberto, se fossem cumpridos, em torno de 12 mil segundo dados da própria Polícia Judiciária Civil, se fossem cumpridos, com certeza diminuía a quantidade de crimes cometidos aqui no Estado de Mato Grosso. Como não cumpre, não cumpre por quê? Porque não tem lugar para colocar essas pessoas e ainda tem uns fazendo discurso e que tinha que esvaziar os presídios. Tem realmente muita gente dentro do sistema penitenciário que teria condição de estar inserido na sociedade, se tivesse uma estrutura para a gente fiscalizar. Só uma curiosidade, qual o número, na visão de vocês, não sei se você vai ter esse número, mas na pessoal, pergunta pessoal, você acredita, qual é o percentual de reeducandos, de presos que estão ali? Eu estou falando tanto no presídio central como lá no Pascoal Ramos, não é isso? No Carombé e Pascoal Ramos. em outras cadeias, mas nesses dois especiais. Qual é o percentual que você acha que tem jeito, que teria recuperação? Eu considero um percentual bastante grande, 20% do pessoal que está ali dentro hoje teria, se você colocasse no lugar adequado, 20% você conseguiria recuperar. 20% conseguiria recuperar, tranquilamente. Então a situação é pior do que a gente imaginava. Bom, eu conversei aqui a respeito do sistema penitenciário, que nós falamos das demandas que o agente penitenciário vem pleiteando junto às autoridades, da precariedade do sistema, não é só um privilégio só do estado de Mato Grosso, nem só da capital, mas do estado inteiro, do país inteiro, para você que acompanha os noticiários, e tem aí um perfil a respeito dessa triste realidade. João Batista é o nosso convidado, agradeço mais uma vez, parabenizo pelo trabalho que você vem fazendo frente à presidência do sindicato e deixo aqui à disposição câmeras e microfones para suas considerações finais. Tá bom, nós agradecemos o espaço mais uma vez, como sempre, a TV Assembleia tem um espaço muito importante e com certeza vai chegar aí aos nossos deputados, ao nosso governador, aos secretários. Agradeço, Osmaí, acompanhamos o seu trabalho também. Estão de parabéns também, Nabal, seu programa tem feito muito sucesso. Para nós é importante que tenha programas como esse, que tenha uma abrangência muito grande no seio da sociedade para a gente levar informações a respeito do sistema penitenciário de Mato Grosso. E aqui, o programa é nosso, o programa é do cidadão Mato Grossense e de todos aqueles que fazem o seu trabalho como o caso João Batista fez o sindicato e de todos aqueles também de que, de alguma forma, estão envolvidos aí com a questão cidadã. Agradeço, Osmaí e Tiago, também pela participação. Um abraço, Tarbal. E o presidente ressaltou aqui, eu acompanho ele há 30 anos pela imprensa, trabalho voltado nesse regime militar aí, enfim, presídios e com galhardia. Ele realmente hoje tem esse destaque que é hoje voltado principalmente em termos de comando lado de sindicato em cima da categoria porque é a pessoa que é. Obrigado, Osmaí. Obrigado, Arvaldo. Obrigado mais uma vez ao telespectador amigo, a você ouvinte também da nossa rádio e deixamos aqui o convite para o nosso próximo encontro. Acompanhe nossa grade de programação e fique ligado na nossa TV Assembleia. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho